O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou nesta quarta-feira um panorama da economia brasileira para investidores em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele ressaltou a transformação da força de trabalho que está ocorrendo no país por meio da educação. E também comentou sobre política fiscal e sobre o aumento da relação entre dívida e produto interno bruto, o PIB, que não tem sido incomum nos países emergentes. Para o ministro, o Brasil aproveitou o bom momento para confirmar a responsabilidade fiscal, superar a restrição interna, avançar na agenda microeconômica, transformar a composição da dívida pública e também melhorar as condições de vida da população.